E aí pessoal, beleza? IrmãoSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal IrmãoSoloHD Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência Logo comigo, o piloto da NASA Você não é um voto de páscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, eu tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é foguete Até porque você sabe que você não é um freestyleiro Você pode se achar o cara, mas foda de tudo Eu sou Sputnik, porra, eu que cheguei primeiro Você é Sputnik, você chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Você é piloto da NASA, os melhores gente passa rapidinho Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira é melhor você nem brotar Porque seu baile tá comendo E o coro tá dançando o marco, tá falando o medo, mas tá lá pra vaporar Tá com vaporar, tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá para afilar Você pode falar, mas não é banco De R.A. eu sou foda, empina a boca do pé no banco Empina a moto com dois pés no banco Dudu, empina a moto com os dois pés nessa cara Eu tava com razão Enquanto vocês iam perguntando se tinha um ló de 5 e era da rara Então, cara, não tá? Dudu, você tá marcando de todo que a roupa é outra, rapaz Porque o pavo é bem indiferente, então é melhor você não pagar de pagoezinho Porque é da ponte pra cá Eu posso pegar minha mato, mano, não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra, faço drift, eu te acalama Você falou que é mais pra motoqueiro, fantasma Seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente É tipo motoqueiro, fantasma, você é um motoqueiro Eu sou um fantasma, você sai da minha frente Motoqueiro sem plazca, pistola Com numeração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada Eu tô no cuervo, eu tenho aqui seus amiguinhos Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo Se você é uma radeira, é o melhor só Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas que você emana Você fala um monte de merda, só tem o clobo, então eu sou superação Botafogo, eu virei nego drama Então, a minha rima, mano, agora é partida É tipo um negro dama destruir a minha casa Foda-se, eu tenho um oroche pra me dar várias camisas É, é, você tá ligado, mano Você quer que não fala nada Sabemos, mano, que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas você tá ligado e não do vídeo é só madeirada Você tá ligado, mano, não entende dessas paradas Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Ronda-se, mano, o type beat é o caralho Eu sou independente do próprio beat make Eu, o próprio beat make é mais puxão Penso que seu trap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa, batando no Freedloop Ei, conta doce, casa atrás Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte Pau no futebol hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, bico com tudo, FL20 Ei, só que você é muito idiota, mano É, você tá ligado, é esquina Não teve o enigma Até porque eu confundi o Freedloop Com outra dimensão, cê tá cortando só no Freedlinja É Freedlinja, mas você tá pra cá E é por isso, cê é Patrick Estrela Tudo joga a faca E é por isso, cê é um fator Tá, tem cor Pode vir com isso, ódio, mas o negrão Me traz um cigarro que eu dou o trago E se me der uma faca, fazer um mato Você e o Bolsonaro E essa aqui é o meu parceiro É, eu falo besteira Mas alguém se gosta de uma garganta Ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo Porque é um cabelo no deserto Ei, pra você não é hip-hop, é hater Você e o Bolsonaro, suas rimes E vai pra cada vez É né 40 Pô, 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 pô Você tá ligado, só que esse cara aqui não é Hillary Clinton Só que logo ninguém imaginário Ele quer ser um hilário É uma miragem no deserto Roubaram meu cabelo, eu tô andando só de trombestário Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo as batalhas, rapaziada Júdi, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chega em casa triste, escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dutu Esse cara é muito histórica, esse cara fala muito mano Ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica Ele tá falando, te acompanha, tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, você é meu amigo, a temporada, você tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop, sabe que o Dutu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Que o Dutu tá mandando, que o Dutu tá mandando te puzegou Dime que desse MC pra acusar que eu me livro Dando sinal, premissídeo, aparência e tô vivo Eu sou um barateiro, antipatera, eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só que eu não gostar, eu escrevo isso Mais do que isso mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões Mata esse cara no trap, eu não sei Cê joga boom bap ou qualquer beat, agora irmão te ensino, sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar E agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima, ninguém é essa batalha que se copia alguém Que utilidade na verdade eu também tô passando sem Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem baguado, com alguém Não, não, não me importo com isso Na verdade mano, isso é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei e me tornei um Mata agora como eu faço Desde aqui comigo, J-Luke tá chegando na levada, me partilha seu espaço Mata, tô falando pra caralho Tá ligado, manda que eu sei Vou matando esse cara agora, manda, eu lembro que você até falou que era sensei Manda você fala que é sensei Mano, você sabe o que cê manda? Mano, esse cara sua boca aqui de ar, faixa preta, não sei lá, só faixa branca Você agora eu se torno um rei, mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto hoje em dia, sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala, mano reparar aqui quem delia Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia Você sabe eu e eu ando bem, você é todo visualização, então espera que eu trouxe também Você é questão de visualização, mano, você sabe eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje, tem grito de guerra com meu nome Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem Quem conhece até sabe que eu grito, Dudu, você não pode pagar Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido como quer, comparado, tu comigo Mano, agora pode bar, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai penar Não paguei a minha passagem, cê sabe te mato e você fica só Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano? Então pode pá Realmente a trânsito catagomia Posso estar de vir no seu estado aqui pra te matar Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano Quero ver se liga Real look vai chegar agora, mano Mas você arrumou briga Sempre calmo, mano E você arrumou briga Cheia look te matando Com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí Cê sabe que agora eu mato você Gelado, não fica fio, aí Acabo contigo na construção 70 só que você look Segue, porque você não manja que plumidação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu Eu mando a rima O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina Vente na boca igual cocaína Enquanto os MCs que é só flow não dá show Toma um palco no assunto é rima Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários os MCs que você mais gosta O seu tema favorito, rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Não esqueça de deixar o like E ativar o sininho, rapaziada RimaSoloHD aqui Tamo junto É nóis Falou